E aí pessoal, beleza? Irei aqui jogar o Critical Ops novamente no Zenfone 4, pois teve algumas contestações que o jogo eu não tinha colocado no Ultra O Zenfone 4, esse aqui é o modelo Snapdragon 660, 6 GB de memória RAM, no caso está no Ultra, tá? No máximo E vamos voltar aqui então, retornar para o jogo Eu acabei morrendo, eu acho, quando eu saí, porém aqui, como vocês podem ver, a parte gráfica, muito bacana mesmo Excepção E no lado direito aqui em cima mostra o FPS, o tanto que está sendo rodado Não é um jogo tão pesado, porém quando coloca aqui tudo no Ultra, ele se torna médio pesado, tá? Então, ó, morrer aqui Então assim, é um jogo bacana, ele é online, inicia automaticamente aqui, após 5 segundos, ó Ok E aqui do lado esquerdo mostra o mapinha No caso eu estou jogando na posição de terrorista, no caso ali os amarelinhos são meus parceiros E quando está vermelho ali no mapinha, são inimigos, tá? A localização deles Que isso, atirando no outro Ó, vitória dos terroristas Beleza Agora eu vou ficar aqui um pouco mais atento Tentar matar pelo menos dois Ó, um já foi Ó, quadro do Romero Brito aqui Ó, não deu pra matar dois Porém eu vou aqui tentar matar dois agora nessa outra partida Ó, pessoal, se você não deixou o like aí ainda, deixa, tá? Vamos a meta aqui 500 likes E também aproveita Já comenta aí, tá bom? Gravando a tela Através do aplicativo Disponibilizado no próprio aparelho aqui da Asus Ou não foi dessa vez Vamos ver nessa outra partida aqui agora Ó, ali tem Dois Aê, dois já foi Ó, apareceu um bem ali Corre O FPS aqui mantém bem estável, ó Torna aí de 57, 58, 60 Ó, tá tendo uma guerra ali, ó Matei três Porém, aqui Teve um do lado que acabou me matando Vamos agora aqui Vamos ver quantos que eu vou conseguir matar Tiro na cabeça Toma Tava cheio aqui É, pessoal Acho que aqui Iremos perder, tá? 37 a 34 Caso eu sou esse amarelo aí, ó Oh, agora sim Vamos empatar esse trem Vamos que vamos Vamos que ainda dá tempo Eita Eita, não deu Empatou Porém, desempatou Tá 39, 39 Empatou novamente Os quadros aí do Romero Brito Então, pessoal Então, pessoal Agora vamos ver aqui Se eu consigo desempatar Ah, enganei aqui Ah, enganei aqui Pensei que era um bandido Só passamos 40 a 41 Morreu Toma 43 a 43 Ai, nossa Nossa 45 a 43 Eita, não vai dar Vamos perder Ah, não 46 a 44 Bora, bora, bora Hum Ó Tem uns tiros ali Nossa Eu tinha um monte ali 50 a 48 É, pessoal Agora vou aqui E derrota Porém, eu matei bastante Tá, pessoal E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixem comentários Cliquem em gostei Compartilhem o vídeo E Valeu Valeu